De verdade. Então a gente precisa de 3 ou 4 anos para fazer a ideia do mesmo exemplo. Então a gente precisa garantir que a gente tem 4 anos de começo para a gente voltar lá, tá? Mas se vocês acham que é perigoso demais, ai, a gente limpe a causa. Mas assim, eu acho que vocês estão com essa questão. Eu nunca tive nenhum problema de...